Sereias no Serra Justa O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a menina bonita sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava vaidosa, disse orgulhosa em prosa Com o que Deus lhe deu ao ver a morena sambando Foi se acabrunhando, então adormeceu o sol apareceu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Um frio donado que vinha do lado gelado Que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio Sambou e o frio Sentiu o seu calor e os anos esquentou O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Quem samba na beira do mar é sereia A estrela que estava escondida Sentiu-se atraída, depois então apareceu Mas ficou tão interdecida Endogou a si mesma A estrela final será ela ou sou eu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia